Quando terminamos um bordado, surge uma dúvida de como fazer o acabamento. O passo a passo de hoje será de como fazer um tipo bem bacana de acabamento. De uma forma simples, rápida e bem bonita. Você vai precisar do seu bordado, um pedaço de tecido que depois nós vamos cortar do tamanho do interno do seu bastidor, cola branca, um pincel para a gente passar a cola, tesoura, caneta térmica e um pedaço de cordão de algodão. Eu usei de 3 milímetros, mas você pode usar o cordão que você tem em casa, tá bom? Bem, vamos iniciar. Aqui eu já comecei a marcar onde eu vou cortar, mas eu vou ensinar para vocês como que a gente marca. Virei o bordado ao contrário, dobro aqui a sobra do tecido. Deixa eu ver até onde eu marquei. Dobra. E marca lá onde o tecido vai perto do final do seu bastidor, na parte interna. Aí, eu vou cortar na parte de dentro de onde eu marquei. Então, eu vou cortar na parte interna. Aí, nesse tecido, nessa parte do tecido, eu vou fazer uns piques. Com um pincel pequenininho, pequeno, eu vou passar cola branca no bastidor, um pouco na parte interna. Não passe muito pra não vazar no seu bordado. E um pouco no tecido também. Muito bom. Agora, eu vou dobrar o tecido pra dentro. E como eu fiz os piques, vai ser mais fácil de ele assentar. E como eu fiz os piques, vai ser mais fácil de ele assentar. Então, eu vou cortar um tecido do tamanho da parte interna. Esse é o bastidor que eu fiz o bordado. Então, eu tenho o bastidor da parte externa e o interno. Eu vou cortar o tecido da parte interna do menor bastidor. Então, eu marco aqui com a minha caneta térmica. Eu vou cortar. Esse aqui eu já adiantei. Eu cortei com uma tesoura de picotar, mas não tem necessidade. Tá bom? E aí, ele vai ficar do tamanho da parte interna do bastidor. Muito bem. Pra gente fazer o acabamento e colocar o cordão de algodão, no caso que eu escolhi o cordão de algodão, eu vou tornar a passar cola na parte de dentro aqui dos bastidores. Entre ou em cima do tecido. Pode ser cola branca ou aquela de silicone. Eu também já havia cortado o tamanho da circunferência interna do meu cordão. Então, você tem que medir aí do tamanho do seu bastidor, tá bom? Então, eu começo lá por cima. Vou apertando um pouquinho. Na junção do cordão, eu passo um pouquinho de cola, pra não ficar arrepiado. E está pronto o acabamento do seu bordado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem várias formas de fazer, mas eu acho que essa forma aqui é bem simples, rápido e fica bem bonito. Tem várias formas de fazer, mas eu acho que essa forma aqui é bem simples.